As prisões aconteceram no município de Ponta de Pedras, arquipélago do Marajó. Era por volta de 10h30 da manhã, quando a polícia militar começou a fazer rondas de rotina e percebeu atitudes suspeitas de um homem. Eles desceram da viatura e começaram a abordagem. Com ele foi localizado um papelote de maconha. Ele falou que ele era usuário, então a polícia militar perguntou de quem ele tinha comprado esse entorpecente. Depois de muito insistir, ele passou o nome da pessoa que vendeu a droga. Seria o Elvis Cunha dos Santos, que mora na rua da Praia Grande. Os agentes de segurança se deslocaram até a residência desse suspeito. Ele não esperava essa abordagem da polícia, então a polícia falou que ele seria encaminhado para a delegacia. Só que depois que teve essa pressãozinha, ele repassou outro nome. Ele disse que quem forneceu essa droga para ele foi o Josiel da Silva Rodrigues. Então os agentes de segurança começaram outra abordagem. Foram até a casa do Josiel e na casa desse outro suspeito foi encontrado oxi, fracionado da mais de 150 papelotes dessa mesma substância. Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Ponta de Pedras e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Conversamos com o PM responsável pelas prisões. Vamos conferir. O mesmo já é conhecido por ser viciado. E após a abordagem foi encontrado com o mesmo como um papelote de substância na água macônica. O mesmo colaborou com a guarnição e informou quem é que distribuía um toposente na cidade. E o mesmo nos levou até a residência do nacional Josiel. E após isso foi dado voz de prisão. Os mesmos foram conduzidos à delegacia de policia de Ponta de Pedras para procedimentos cabíveis. Na delegacia, os dois homens prestaram os primeiros depoimentos e foram encaminhados para o sistema penitenciário, onde eles já se encontram à disposição da justiça.